Secretário, explica pra gente o que vai ser esse regulamento, o que vai trazer de novo aí? Então, o Regulamento Geral de Acessibilidade, ele é hoje, sem sombra de dúvida, um grande passo que as pessoas com deficiência estão dando no sentido de garantir, de ter os mesmos direitos que tem todas as pessoas. Na prática, o que é isso? No serviço de comunicação, por exemplo, as pessoas com deficiência visual agora vão poder, diretamente, sem nenhum intermediário, acessar o contrato dos serviços que estão contratando, ler esse documento, ver as possibilidades. Então, isso é uma coisa que todo mundo tem direito, mas que nós ainda não tínhamos esse direito. As pessoas surdas vão poder agora solicitar, comprar serviço, exatamente o serviço que eles usam. Não tem sentido a pessoa surda contratar serviço de voz, numa operadora de telefonia. Eles só usam dados e agora vai poder contratar serviço de dados. Ah, como uma pessoa surda faria para se comunicar com o call center de uma operadora, de uma prestadora de serviço? Lá tudo é por voz. Esse regulamento, ele garante que em um ano, exatamente 12 meses, todas as operadoras terão centrais de vídeo em que as pessoas surdas vão poder se comunicar utilizando a língua de sinais. Então, é garantir às pessoas com deficiência que elas, sem nenhum intermediário, têm acesso aos serviços de telecomunicação em nosso país. Muitas vezes, a gente que é deficiente visual, eu sou deficiente visual, chega em uma loja e a gente não sabe os aparelhos que têm os recursos de acessibilidade. Então, todas as operadoras agora vão também poder informar, vão dizer, de acordo com a necessidade da pessoa com deficiência, quais as tecnologias que existem disponíveis para essas pessoas. Então, é um passo muito grande, né, a Anatel de parabéns, governo federal, nós da Secretaria Nacional trabalhamos muito para que hoje pudéssemos ter aí o regulamento, né, as possibilidades de forma bastante concretas que em pouco tempo entrarão no cotidiano das pessoas, lhe dando mais oportunidade e, sem sobra de dúvida, melhor qualidade de vida.